Estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo aqui pela TV Cidade de Farroupilha e você que quer divulgar a tua empresa, o teu negócio, a tua marca neste programa ou em algum programa da TV, entre em contato no número que está aparecendo aqui abaixo. Hoje, a nossa convidada especial para o Empreendedoras pelo Mundo é a Raquel de Paula. Ela é a CEO do O Engenho do Marketing, que é uma empresa que está contribuindo muito com outras empresas para o seu desenvolvimento dentro das redes sociais com profissionais com muita expertise nessa área. Raquel, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras pelo Mundo. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, com as empreendedoras que estão nos assistindo. Prazer mesmo estar aqui. Prazer é nosso de ter uma pessoa jovem, bonita, inteligentíssima e de muita coragem. E para que as pessoas possam saber mais sobre todas essas qualidades que eu acabei de citar aqui. Conta para a gente um pouco da tua trajetória profissional. Claro, com certeza. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Raquel de Paula, tenho 20 anos. Sou CEO do Engenho do Marketing, que é uma empresa que faz a gestão de redes sociais. Como esse é o produto, o carro-chefe, né? Mas a gente tem todos os tipos de produtos dentro da nossa empresa. Que é a criação de sites, a organização do posicionamento, a fotografia, posicionamento. Então, tem diversos produtos e serviços dentro do marketing digital. Falando um pouquinho da minha trajetória, não é muito longa, mas tem ali alguma coisa pra comentar. Eu comecei no mercado de trabalho, num pet shop, trabalhando na parte do atendimento. Esse pet shop, ele não estava nas redes sociais, não estava no digital nem nada. E eu fazia atendimento pelo WhatsApp. Então, eu fiquei um bom tempo atendendo pelo WhatsApp. E até que um dia me instalou de, e se eu criar uma rede social pra esse pet shop? Aí, falei com o chefe, me permitiu. Criei uma rede social, criei o Google Meu Negócio, o Facebook. E fui trabalhando em cima disso. Até que eu fui vendo que, hum, tem resultado. Alguma coisa tá dando certo. Existe um mundo ali. Até então, eu não tinha noção nenhuma de redes sociais. Tanto que eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Eu nunca tive rede social. Até tive, mas nunca fui de me expor. Então, foi um mundo novo que eu acabei conhecendo. E chegou um momento, até foi depois de eu ter casado, que me veio a vontade de trabalhar só com redes sociais. Trabalhar prestando serviços pra outras empresas. Porque até então, eu tava trabalhando com essa empresa apenas, com pet shop. E aí, eu comecei a criar essa estrutura do negócio. Não foi, não demorou muito, porque eu sou o tipo de pessoa que acaba pensando e fazendo. Daí, eu planejo bastante, pouquinho depois. Tem que melhorar isso, mas são detalhes. E eu abri a agência. Comecei a procurar outros clientes. Até que chegou um momento que eu consegui alguns clientes. Consegui uma instabilidade ali dentro da empresa. E pedi demissão do pet shop. Aí, a partir daquele momento, eu passei a não ser mais funcionária do pet shop. Mas, prestar serviço. Porque eu fiz uma combinação com o chefe. Eu saio, mas eu continuo prestando serviço pra vocês. Dá certo isso. Aí, eu saí como CLT. E passei a ser prestadora de serviços pra aquela empresa. E pra outras tantas empresas. Comecei muito no início. A empresa tem dois anos. Dois anos. Começou em 2020. Vai fazer... Não, não. Começou em 2021. Dois anos. E no primeiro ano, eu atendi muito o ramo da educação. Então, eu tinha muito cliente professor. Por incrível que pareça. Um nicho que eu acabei começando. Por conta do meu marido. Que ele dá aula em cursinho. Então, eu acabei me envolvendo nesse nicho. E um professor começa... A gente começa a atender um professor. Daqui a pouco, aparece outro professor. Outro professor. Daqui a pouquinho, a gente tá só no ramo da educação. Mas, hoje, eu já não tô tanto no ramo da educação. Mas, no início, eu comecei assim. Mas, esse é um resumo de como eu cheguei até aqui. Raquel. Tem que começar por algum lugar. E é fato. E, normalmente, o que acontece é... O primeiro nicho que a gente atinge, ele tende a ser ali, naquele primeiro momento, o maior nicho. E, depois, vai se encontrando. Vai se moldando. E é importante tu trazer isso. Porque, muitas vezes, quando dá esse start de enxergar a oportunidade. As pessoas chegarem. Os empreendedores tendem a pensar assim. Mas, não é só esse nicho que eu quero atender. Apesar de ser muito. E, muitas vezes, pode estar trazendo a rentabilidade. Mas, chega um momento que a pessoa quer expandir. E, ela quer mais. E, como foi pra ti, neste momento de expansão. De pensar assim. Eu não quero estar somente atendendo professores. Aqui, a gente está trazendo o teu exemplo. Mas, isso acontece, normalmente, com muitos empreendedores. Porque, aí, vem o momento da expansão dos horizontes. E, como fazer essa transição? Como foi pra ti fazer essa transição? É. Eu comecei atendendo o ramo da educação. Porém, hoje, eu já não atendo tanto o ramo da educação. Porque, eu não vejo um nicho de crescimento. Porque, acaba que o professor, ele tem as suas limitações. Infelizmente, não são tão valorizados. Então, são empreendedores, muitas vezes, que dão aula particular. Mas, que não tem como contratar um serviço. Ou, então, ficam por um tempo. Mas, chega um momento que para. Então, foi um ótimo nicho pra eu começar. Mas, chegou um momento que eu, opa, tenho que parar. Não, não foi, na verdade, que eu tenho que parar. Quando eu comecei a... Mais ou menos, dá pra contar que eu, de cinco ou seis meses. Eu, de seis em seis meses, eu dou uma parada. Penso, o que dá pra mudar? O que dá pra melhorar? Claro, a gente tem que pensar todo dia. Mas, dá pra ver que, nesse histórico de dois anos. Acredito que, de seis em seis meses, ali, eu tinha uma mudança mais radical. E, a primeira mudança, realmente, foi de melhorar o meu posicionamento. No momento que eu melhorei meu posicionamento. Alguns clientes que eu tinha foram saindo. E, novos clientes foram entrando. Aí, esses novos clientes foram empresas totalmente diferentes. Foram empresas um pouco maiores, médio e forte. Aí, eu fui pra nichos totalmente diferentes. Tanto que, hoje, eu já não atendo nenhum professor. Mas, se vier um professor, tá super bem-vindo aqui na agência. Mas, hoje, já não atendo mais. Então, hoje, a gente atende diversos nichos. Não tem um nicho apenas. A gente atende pet shop, continua com a gente. A gente tem nutricionista, personal organizer, personal trainer. Tem advogado. Então, assim, são nichos bem distintos. Mas, que todos eles nos trazem uma... Que são bons pra gente, digamos assim, né? Que encaixa com o nosso posicionamento. Então, eu já vou pegar o gancho dessa tua fala referente a ter tantos nichos diversificados. Por quê? Se atende nichos diversificados dentro do mundo digital. O digital é aquele universo que a gente fala assim. Quando a gente aprende todas as respostas, o universo digital vai lá e muda todas as perguntas. Sim. Já é complicado fazer essa atualização dentro do mesmo nicho. Dentro de nichos diferentes, como vocês fazem para estarem sempre atualizados em nichos tão distintos, dentro do universo que é tão volátil? Perfeito. Então, a gente tem dois pontos. O primeiro ponto é as atualizações do próprio digital. Que está sempre mudando. A gente falando ali do próprio Instagram. Que está sempre com uma atualização nova. Então, isso é importante que a gente esteja sempre atento. A gente está sempre atento. Não interessa qual for o nicho. Então, qualquer nicho, a gente precisa estar atento a isso. Então, atendendo um nicho só ou vários, isso vai ser um ponto muito importante. E o segundo ponto é a atualização do próprio mercado. Então, a gente tem ali, por exemplo, um advogado. Como ele pode agir dentro do digital? Uma vez, em 2020, ele agiu de uma forma. 21, outra forma. 22, outra forma. Então, a gente vai acompanhando de acordo com o cliente. E a gente tem muito essa coisa de trabalhar junto com o cliente. Então, a gente está sempre em comunicação para entender o que está acontecendo dentro do nicho do cliente. Porque a gente está de fora. Então, por exemplo, a gente tem um cliente... Vou usar o advogado de novo de exemplo. A gente tem um cliente advogado. A gente está aqui na área do marketing e está vendo de fora o nicho da advocacia. O que está acontecendo no mercado. Mas o advogado, ele vai saber falar muito mais do que a gente. Então, a gente escuta muito o que ele tem a nos dizer. Como está a situação. O que ele vê dos colegas deles. O que está acontecendo. Então, ele nos passa isso. E de acordo com o que ele nos passa, a gente vai vendo estratégias para fazer um melhor posicionamento para ele. Tu traz algo fundamental para o sucesso de qualquer negócio, independente de que área seja. Escutar o cliente. Porque, com certeza, por mais que nós saibamos as técnicas daquele serviço que nós estamos propondo a prestar. Quem sabe sobre o mercado específico do dia a dia, da operação, dos problemas, são normalmente os profissionais. Isso é muito importante tu trazer. Porque não adianta nós que somos prestadores de serviço na área de desenvolvimento do negócio. Seja no digital, seja no físico, seja no tradicional, ou alguma startup. É necessário ouvir a pessoa que já desenvolve aquele serviço para que o projeto seja mais assertivo. Porque muitas vezes o que a gente vê de profissionais que prestam serviço no mercado é assim. Ah, eu sou especialista nessa área, vão fazer aquilo que eu quero que seja feito. Sem entender, sem ouvir, principalmente, vou pegar esse exemplo que tu trouxe do advogado. A área do direito, ela é uma área muito complexa. Porque o conselho tem algumas restrições sobre o que se pode ou não ser divulgado. E como que se deve ser divulgado o serviço daquele profissional da área do direito. Então, cada área tem suas especificidades, que é extremamente importante e necessário ouvir o cliente para entender sobre o negócio e não somente trazer a técnica da prestação do nosso serviço. Raquel, tu também falou sobre essa questão do fazer e ir planejando conforme vai fazendo. É o que a gente fala sobre trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Para você, como é isso referente às vantagens e às desvantagens? Porque a gente sabe que, para que a gente possa saber o que precisa ser melhorado, a gente precisa colocar o carro na estrada. Mas ele tem que ter um mínimo de planejamento para saber qual direção o carro tem que seguir. Como foi isso para ti? Porque você falou, ah, iniciou com a pet shop, mas foi fácil para ti? E foi difícil? Quais foram as suas dificuldades? E quando você percebeu assim, opa, o carro está andando, mas eu preciso organizar a rota, o que você buscou para poder justamente direcionar essa rota? Perfeito. No momento que eu comecei a ter a ideia de fazer agência, de criar agência, eu já me vi num mundo muito maravilhoso, porque eu tive agência com custo zero. Então, eu já digo que eu tenho um privilégio dessa profissão, que é começar no mercado sem precisar investir de início. Então, eu lembro que no meu primeiro mês, e também por eu ser muito mal fechada, eu pensei, não, eu vou começar e não vou investir e vou indo aos pouquinhos. Eu comecei bem lento mesmo. E eu comecei na pandemia, né? Então, aí a gente já tem um outro benefício, um privilégio da minha profissão, que a pandemia fez com que o digital aumentasse muito mais. Então, muita procura, muita procura nesse mercado. Então, eu já comecei ali com o pé direito, num momento propício a isso. Comecei atendendo muitos clientes com o valor mais em conta, porque eu não tinha tanta experiência de mercado, e também eu não tinha autoridade, né? Então, a autoridade acaba nos ajudando muito, e na época eu não tinha nada, até por conta da minha idade, né? Então, as pessoas faziam reuniões com as pessoas, era uma coisa no WhatsApp, e aí entrava numa videochamada, e opa, às vezes eu usava isso ao meu favor. Às vezes as pessoas que iam me contratar, diziam, ah, que maravilhoso, uma pessoa nova pra trabalhar comigo. Já tinha outras pessoas que não, peraí, não vou querer. E aí a gente percebia que a pessoa meio que desconversava, encerrava ali o assunto, porque via que eu era mais nova. Então, no início, eu comecei atendendo muitos clientes, tanto que eu cheguei a 15, 20 clientes sozinha. Então, 20 empresas diferentes, atendendo de fora, sozinha mesmo, assim, sem ninguém. Aí, depois de um, dois meses, eu percebi que, opa, não vai dar pra ficar sozinha. Até porque a forma que eu executava o serviço era diferente. A gente vai crescendo, vai crescendo a empresa, e vai melhorando as formas de execução. Hoje, olhando pra trás, eu penso, nossa, o que eu fazia lá com... Mas o meu público gostava. Eu, em nenhum momento, fazia um trabalho em que meu cliente dizia, ah, não gostei. Não, eu fazia o que eles queriam. Tanto que eu cobrava mais em conta. Eu dizia, sim, eu fazia post. Então, resumindo, eu trabalhava pra fazer postagem. E aquele cliente que me contratava, ele queria exatamente isso. Era o suficiente pra ele. Só que chegou um momento que não era suficiente pra mim. Eu queria trazer um resultado maior pra aquelas empresas. E, claro, querendo trazer um resultado maior, tenho que cobrar mais. Então, chegou um momento que, até a questão psicológica, deu um, opa, não tá dando certo. 20 clientes, eu não tô tendo mais tempo pra nada. Não tá dando. Aí, eu comecei a melhorar o meu posicionamento, aumentar o valor do meu serviço, o valor e o preço do meu serviço. E aconteceu que alguns clientes foram saindo e outros foram entrando. Então, aconteceu isso ali no quinto mês de empresa, eu tive essa mudança. Não tive, no início, por eu ter essa mentalidade de não quero investir muito, até porque eu ainda não tinha capital de giro na empresa. Isso não acontecia. Eu acabava tendo que estar sempre usando o dinheiro que a empresa ganhava. Eu nunca investi em consultoria e consultoria. Não investi em consultoria e mentoria nesse início. Porque eu não tinha segurança pra isso. Já no meu segundo ano de empresa, sim, eu contratei consultoria, mentoria. Inclusive, indico que as pessoas contratem, porque dá um baita direcionamento. Mas, enfim, esse início aconteceu dessa forma. E o que tu disse de estar sempre observando a empresa pra trocar a roda do carro com ele andando, é isso aí, sabe? Porque não dá pra... Não, agora tudo tem que parar, porque eu vou ficar uma semana vendo o que deu certo e o que não deu. Não, os clientes precisam continuar tendo ali o posicionamento no digital. Eu não posso simplesmente tirar uma semana de férias pra poder pensar na vida. Então, eu sempre tive que trocar a roda do carro com ele andando. Sempre tive que pensar coisas novas. E aí também vem a mudança, a mentalidade ali de escalar o negócio, de contratar pessoas pra trabalhar comigo. Então, teve aquela viradinha de chave de, opa, acho que chegou o momento de eu ter mais alguém. Porque se eu não contrato, eu não posso mais ter cliente. Então, contratar mais gente. Tu falou algumas coisas aí que eu gostaria de complementar e isso faz muito sentido pra quem empreende, porque quando a gente fala de investimento, muitas vezes o que vem na cabeça da pessoa que tá empreendendo, principalmente tá no início, é pensar assim, o investimento financeiro. O que tu trouxe foi investimento financeiro, mas tu investiu teu tempo, teu intelecto, a ação, porque não adianta a pessoa fazer um monte de cursos, buscar um monte de orientação, se ela não coloca em prática. Como você falou, tu teve um investimento gigante de tempo pra fazer com que as coisas acontecessem e desse certo. E nessa ação, você percebeu o que precisaria melhorar. Então, houve um investimento sim. Muitas vezes, esse investimento não é contabilizado por ser um investimento intangível, que é o tempo que, sim, demanda muito. O tempo é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida e você dedicou o seu tempo. Não houve investimento financeiro. Muitas vezes, os empreendedores não param pra pensar nesses outros tipos de investimento, que é o investimento que agrega o valor do negócio. Porque não adianta o empreendedor que tá iniciando buscar muitos cursos inicialmente, buscar direcionamento, buscar orientação e não colocar em prática, não colocar em ação pra ver o que, de fato, vai dar certo ou não vai dar certo ou o que precisa melhorar ou o que precisa ajustar o leme. E outra questão que tu trouxe aí foi você não pode parar uma semana as atividades dentro da empresa pra pensar na vida. E aí eu trago uma outra observação referente a você ter feito muito bem a ter colocado a tua empresa de uma forma mais estruturada com os pés no chão para contratar outras pessoas. Porque quando a gente fala em contratar outras pessoas, não é só um número, mas um número de uma pessoa que vai entrar dentro da organização pra desenvolver uma atividade. É uma vida que vai se estruturar ao redor daquela empresa, ao redor daquele empreendimento, baseado nas atividades que vão fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um ser humano que a gente tá trazendo pra dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos projetos e que tem que engajar muito bem. No entanto, se a sua empresa depende única e exclusivamente, se o seu negócio depende única e exclusivamente de você, pensa assim, tu tem 24 horas no dia. Seu empreendimento vai chegar a um momento que não vai poder mais crescer, porque o seu tempo é limitado, o teu intelecto é limitado e a tua ação é limitada. Então se você fizer algo que depende única e exclusivamente de você, saiba que o teu negócio tá destinado a ter sempre o mesmo tamanho. E se não cresce, e se não melhora, e se não evolui, e se não desenvolve, a tendência com o passar do tempo é esse negócio vir a fechar. Então foi muito assertivo o processo que você fez, essa busca da orientação depois que o seu negócio também estava já funcionando e já estava com uma base mais sólida, foi muito assertivo também. Coloco aí à disposição os meus serviços como consultora na área das empresas, justamente se caso você estiver passando por este momento, porque é fundamental essa orientação. e você foi muito assertiva nas coisas que você fez. Principalmente... Você pode falar. Até aproveitando ali o que tu comentou de buscar esse conhecimento depois, eu hoje, olhando pra trás, a gente sempre... É muito bom a gente olhar pra trás não pra querer voltar, mas pra querer ver o que a gente poderia ter feito de diferente, né? O que a gente pode mudar. Então hoje, já dei mentoria pra pessoas que gostariam de iniciar na profissão e eu sempre comento assim, entre investir em diversos cursos e investir em um curso ou em uma mentoria um pouco maior, eu sempre recomendo que invista em uma mentoria ou um curso um pouco maior, porque quando tu compra... Eu, no início da minha trajetória, eu comprei muitos cursos pequenos. Então era um curso de 200 reais, um curso de 300, um curso de 100, um curso de 20, um curso de 50, e foi entrando um monte de conhecimento de pessoas diferentes que estão em situações diferentes e em lugares diferentes do Brasil e me trouxeram muitos pontos de vista diferentes, o que fez com que eu ficasse um pouquinho confusa. Então talvez se eu tivesse pesquisado, acompanhado uma única pessoa, ou assim, bota na balança ali umas duas, três pessoas e vê quem tu vai pegar uma consultoria, uma mentoria, que seja de 800 reais, alguma coisa assim, ou pra mais, porque aí tu vai focar em uma coisa só. Se aquilo não der certo, mas eu acredito que vai dar, porque se tu estudou, se tu planejou, tu vai conseguir achar uma boa pessoa, vamos supor que no final não der certo, tenta uma outra, porque enquanto tu tá fazendo diversos cursos, a tua cabeça tá enchendo de informação e aí não tá te ajudando, então isso é uma dica que eu dou, assim, que eu faria diferente hoje. E depois, quando eu comecei a fazer uma mentoria, aí muita coisa me clareou, porque aí eu segui o pensamento de uma pessoa que me ajudava e essa pessoa era especializada naquilo e estava vendo a minha realidade, porque o curso, a pessoa tem aula gravada ali, tu assiste o curso, mas ela não está vendo a tua realidade, então por isso que eu aconselho muito consultoria e mentoria. É porque a mentoria e a consultoria, assim como a gente falou lá no início sobre a questão de escutar o cliente, ela vai ter um foco direcionado para ti e não no bastantão. É o mesmo que, quando a gente escuta esses muitos cursos que são muito baratos e que são gravados e que não são personalizados, é a mesma história daquele curso de como ganhar dinheiro, só que quem está ganhando dinheiro é quem está vendendo o curso. Então tem essa questão de ter algo direcionado, personalizado, específico para a realidade da empresa, do local onde aquela empresa está sendo aberta e vai desenvolver as atividades, mesmo que seja um digital que pode atender empresas de vários lugares, mas inicia-se pelo ponto onde aquela empresa está sendo criada, desenvolvida. E, Raquel, você também teve um outro ponto muito interessante que eu gosto da tua história, foi isso, conforme você foi passando o período que você foi adquirindo conhecimento, que você foi mudando de nível, você manteve o olhar para o que mais eu posso fazer de diferente que possa agregar valor às atividades que eu executo e não somente o mundo fechado da tua empresa, do digital ali. Por exemplo, você também está fazendo cursos agora, capacitações de comunicação digital. Conta para a gente um pouco como é isso. Então, até o meu primeiro ano de empresa, eu vivia no meu casulinho. Fisicamente e mentalmente e figuradamente, porque eu realmente estava em home office e na minha mente também só existia aquilo, eu estava dentro daquela bolha. até que teve um momento até que foi um ponto bem importante na minha trajetória que eu gosto de comentar que foi o momento em que eu fui contratada por uma escola de marketing aqui de Porto Alegre. Então, eu tinha a minha única experiência, aí chegou um ponto, foi no final, foi em dezembro de 2021, eu fui contratada, não, novembro, um pouquinho antes, eu fui contratada por uma escola de marketing que é bem interessante, que é bem interessante aqui de Porto Alegre mesmo e ela faz cursos e está em um patamar bem interessante, bem avançado e eu entrei para essa empresa para fazer atendimento a alunos, para criar conteúdo e isso me deu uma baita experiência. Eu fiquei nessa empresa por quatro meses porque o meu espírito empreendedor não me deixou ficar, mas os quatro meses foram muito bem aproveitados, eu pude aprender muita coisa ali, muita coisa, foi um lugar que me ensinou muito. Depois desses quatro meses, eu preciso voltar porque o meu coração está em ajudar vários empreendedores em me movimentar, em estar em vários lugares diferentes durante o dia, eu não queria ficar apenas num lugar só, então voltei, não cheguei a fechar a empresa, eu apenas fiquei com um cliente só por conta de alguns, por conta do meu tempo, eu acabei, não, vou ficar com um cliente, vou fazer essa experiência que me ajudou muito, então quando eu voltei, eu já voltei com uma outra visão, então foi nesse ano também que eu voltei, que eu voltei com outro posicionamento, novos clientes, clientes diferentes, com outro patamar também, e conheci também o mundo dos eventos, então foi no mundo dos eventos que eu conheci a micro, que é onde eu sou diretora de marketing, no mundo dos eventos que eu conheci os eventos de networking, o que é networking, o que é conversar com as pessoas, trocar experiência, então existe algo fora do meu quarto, mesmo, e que eu possa trabalhar isso para o meu negócio, não é só as pessoas vão para o evento para se divertir, não, elas vão realmente para trabalhar, então assim, foi uma virada de chave muito grande e que eu gosto muito de falar que realmente foi o momento que virou a chave do meu negócio, foi no momento em que eu saí do meu home office e descobrir esse mundo de fora. Perfeito, Raquel, porque eu te convidei para fazer essa entrevista que eu acompanho a tua história, eu te conheci, você já tinha o engenho do marketing, mas a percepção que eu tive de você, do seu serviço, do engenho do marketing, foi sempre muito positiva, justamente por enxergar tudo isso que você está trazendo aqui para a gente, que apesar de você ser uma pessoa muito jovem, você tem muito a ensinar, tu tem uma trajetória consistente que você está alcançando os seus objetivos, você é um modelo para jovens que querem iniciar os seus negócios e não sabem como, e por que isso é importante a gente também trazer pessoas jovens, porque muitas vezes a percepção e a conexão, ela gera muito pela questão da geração, jovens talvez não se conecte com pessoas muito mais velhas que tem grande experiência, que tem expertise, que vem do mercado há muito tempo, mas conecta com pessoas jovens que tem o mesmo pensamento, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, que enfrentam os mesmos problemas de hoje, então isso é muito importante, tanto que aqui no programa a gente traz pessoas independente da geração, independente do negócio, porque vai gerar essa conexão justamente com pessoas que te enxergam como modelo para isso, que por meio das atividades que você faz, tu também inspira outras pessoas, e a tua história é sim inspiradora para uma jovem que tem 20 anos, que já conquistou tanto, e que também tem a sua empresa e que está sendo um sucesso, te parabenizo aqui, porque conheço a tua história, a tua trajetória, o teu empenho, a tua dedicação, de querer fazer tudo que você se propõe a fazer, você faz com qualidade, também sou sua colega como diretora dentro da Amicro, e você presta um serviço com muita qualidade, com muita responsabilidade, que é algo que a gente demora a encontrar nessa geração, muitas vezes, essa geração mais, com pensamento mais exponencial, aberto, de resultados imediatistas, e você busca fazer passo a passo para que você possa ter seu resultado. Parabéns, te desejo todo sucesso, o programa está aqui disponível sempre que você quiser, tiver alguma capacitação, tiver algum curso, tiver alguma novidade, até mesmo, não deu tempo de a gente falar, mas como você falou, a internet, todas as redes sociais mudam muito rápido, aconteceu algo que vai ser revolucionário, que você tem um conhecimento, quer trazer para as outras pessoas, que vai contribuir com os negócios das pessoas, vem, traz para a gente, para a gente contar, para a gente compartilhar, para a gente continuar contribuindo com o desenvolvimento dos negócios das pessoas. O nosso tempo está acabando, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha, eu vou falar com a minha faixa etária, mas todos podem levar como um conselho, mas eu vou aqui representar os jovens e falar que cada trajetória é uma trajetória, se inspirem, mas não se comparem, porque cada trajetória é uma trajetória, eu sei dos privilégios que eu tive de me descobrir cedo nessa profissão, porém, tu pode ter 20 anos e ainda não saber o que tu vai fazer e está tudo certo. A dica que eu dou é se responsabilize naquilo que tu faz, tenha compromisso nas demandas que tu tem no teu dia a dia, seja na tua faculdade, seja no emprego que tu conseguiu, seja compromissado com as responsabilidades que tu tem que logo vai aparecer aquilo que tu precisa fazer e pode ser que tu não seja aquela pessoa que vai ser um empreendedor ou empresário, pode ser que tu seja um ótimo profissional dentro do mercado de trabalho e está tudo certo porque todo mundo tem o seu jeito de trabalhar e em algum momento vai se despertar e pode ser que seja agora e pode ser que seja daqui 20, 30, 40 anos. Então, não se compare, mas se inspire mesmo em pessoas que fazem as coisas acontecerem, que fazem da maneira certa. É basicamente isso. Muita gratidão, Raquel. E você que esteve conosco até agora, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na TV Cidade de Farroupilha, um programa Empreendedoras pelo Mundo. Mas se você perdeu algumas das entrevistas, vai lá no YouTube TV Cidade Farroupilha Canal 14 que tem todas as entrevistas na playlist de Empreendedoras pelo Mundo. E olha que no YouTube da TV tem muitas playlists com entrevistas imperdíveis. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho